E aí bieleiros, beleza? Hoje o Biela Torta vai te apresentar alguns motivos para você ir na garagem agora e cortar 3 elos da mola do seu carro. Então roda logo essa bagaça. Aqui é o Brasil! Hum? Vai acabar seu carro aí? Vou sim, vou arrancar os 3 elos. Quem tem dó é violão. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Caralho, tem que estar feio mesmo, hein? Melhor comprar um jipe. Valeu, falou. A gente se vê. Variedade. Existem várias maneiras de deixar o seu carro pregado no chão. A mais famosa é a suspensão fixa, que quando usada, permite que você cole o adesivo mais responsa do Brasil no seu carro. O famoso adesivo chora boia, que é fixa. Também tem a suspensão ar, mais conhecida em trisboida fixa como ar só se for no balão. Também tem a suspensão dos padeiros, a famosa suspensão de rosca. Mas a nova suspensão lançamento do Biela Suspense está vindo para dominar o mercado. A suspensão saco de cimento. Essa aqui é a famosa suspensão saco de cimento. É a suspensão mais barata do mercado atualmente. Com 200 reais, você enche em porta-malas de saco de cimento e sai arrastando tudo na city. As mães à prova, que mãe que não adora andar de carro pregado no chão, se liga na reação da tia. Andando na fixa pela primeira vez. Que merda danada, que caralho era essa? Não quero andar nessa merda desse carro mais não. Quero andar no meu corcinha. Não tem jeito de andar nessa porcaria, eles estão clicando. Tá clicando, tá clicando. Olha, olha quem chegou, sai da frente e tá clicando. Olha, olha quem chegou, sai da frente e tá clicando. Olha, olha quem chegou. Pulando igualzinho sapo não. Vai cagar com o diabo desse aí. Restrengue essas rodas. Restrengue rebaixado. Que merda é essa? Que ver os grama? Cando andar no meu corcinha. Vai cagar com esse cacau. Arranca as molas do corcinha e vem pra fixar você também. Vem pra fixar você também. Merda danada. Vem pra fixar você também. Como é que é? Tá clicando, tá clicando. Não tá clicando pra lá essa merda não aí. O que é isso? Isso aqui vem dando sacadas curvas e vai, levanta. Já pode legalizar. Finalmente você não precisa mais se esconder. Agora dá pra você legalizar o seu carro rebaixado. É só procurar o Detran da sua cidade. Webmotors vai mostrar como fazer. Tem gente que mexe na suspensão pra melhorar a performance. Ou então pra dar uma levantada no visual. Mas não se pode sair por aí fazendo qualquer mudança não. Não tem lei pra isso viu. É mesmo, é? Foda-se 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 a funcionar eu juro que obedeço as leis sobre a altura do carro e compro uma carroça mas só quando isso acontecer e aí gostou então clique no gostei e se ainda não for inscrito se inscreve no canal e aí beleza beleza tô aqui pra avisar que já estamos chegando a 200 mil moda foca inscritos e como é de costume eu vou fazer especial então se você quer enviar pergunta ou sugestão é só comentar aqui nesse vídeo mesmo foi enviar foto ou vídeo eu vou deixar o e-mail e o nossa página no facebook aí na descrição mano manda esse vídeo até para sua avó para chegar 200 mil logo valeu